Uma paisagem cheia de verde e de animais e com um belo pôr do sol. É assim o Lago do Maicá, na cidade de Santarém, no Pará. Agora as comunidades que vivem no entorno apostam no potencial turístico do lugar. E quem comanda essa iniciativa são os jovens. O projeto iniciou em 2021, meados de maio. Como é que a gente poderia trabalhar no turismo aqui no bairro do Pará do Maicá? Já que o Lago do Maicá é uma grande potência turística na cidade de Santarém. E já fizemos também algumas rotas turísticas com alguns turistas, já se envolveram, participaram. E agora mesmo, esse ano, nós estamos com o plano de ação, de formação. O projeto de turismo comunitário representa uma possibilidade de renda para as comunidades tradicionais em uma área visada por grandes empreendimentos. Desde 2013, há projetos para construir portos no Lago do Maicá. Eles seriam um meio de escoar a produção de soja do Mato Grosso, exportada em sua maioria para a Europa. Desde 2018 que aconteceu a Conferência Municipal. A Conferência Municipal aqui dentro da cidade, ela avisa o plano diretor que acontece de 10 em 10 anos. Nisso, a grande área do Maicá e os movimentos sociais, em diversas discussões dentro dessa conferência, decidiu não aos portos que estava o projeto para a grande área. Dois meses depois, na surdina, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei na surdina. O prefeito fez isso na calada da noite e aprovou o projeto. O projeto mesmo vem com a ação de contrapor, esses grandes desenvolvimentos, também ajudar na sustentabilidade e na preservação ambiental. Já que o Lago do Maicá é um grande berçário de animais, tanto de espécies de peixes como espécies de aves. Tem que ter algo que possa somar com a comunidade, com os comunitários. E que não gera algo que possa destruir a natureza, que possa tirar as próprias famílias que aqui residem, que aqui tem sua vida mesmo e eu aposto que são muito felizes. E o turismo não se resume aos passeios no lago. A gente tem procurado nas nossas ações de envolver todas essas pessoas, participando diretamente das oficinas que a gente tem realizado. Tem pessoal aí que é dos quilombos, que é das orelhas indígenas e que fazem parte de toda essa população que depende exclusivamente desse lago para sobreviver. Tem muita gente trabalhando com cultura, com artesanato, utilizando produtos da própria floresta, do próprio lago para fazer artesanato. E isso tem que ser valorizado. A população está reagindo de maneira positiva, porque a partir disso vai conhecendo o projeto, entendendo que o projeto é uma maneira de ganhar protagonismo, entendendo que não é só a partir da realidade deles, mas que entendendo que o turismo é uma forma de ter autonomia nas suas realidades. Entramos em contato com a Prefeitura de Santarém e com a Empresa Brasileira de Portos de Santarém para saber se a previsão de instalação dos portos e se o poder público e a iniciativa privada tem projetos para mitigar os impactos ambientais e sociais, mas não obtivemos resposta.